Galera Seja bem vindo mais um Mais um vídeo aí do nosso canal JJ Bora Lá Pro Otão Vou contar um pouquinho da nossa vida Pra vocês aí, tá bom? Tamo aqui no rancho nosso Aqui ó Entendeu? É época de chuva agora, tá muito difícil de fazer os vídeos Ontem eu consegui fazer um vídeo top, tá? Tava relampiando Chuvindo Dando truvão E a Paquinha chegou lá pra comer Fiz os vídeos dela bacana demais, viu? Agora lá vou aqui Dá uma olhadinha no outro cerveiro aqui Dá uma mostrar um pouquinho de vocês Como é que é a nossa vida O outro Jota ficou lá no rancho, lá dormindo Preguiçoso Já acordei cedo, lavei vazia Organizei os trenhos e tá lá dormindo Ai, ai, o outro Jota é o Juninho Ai, ai Pessoal Vamos ver uma Vou dar uma olhadinha na serra ali E ver como é que ela tá As grotonas nossas aí, tá vendo aí? Vou dar uma pausa no vídeo aqui Daqui a pouco nós falamos Vamos ver como é que tá a serra lá, beleza? Tá chovendo pra casa, muita coisa Tá chovendo demais, pessoal Tá chovendo Tá chovendo, mas Mas é fominha demais, né? Não é que é fominha, né, pessoal? O negócio é muito prazeroso Pra gente que gosta Só pra quem gosta sabe que Os momentos que a gente gosta de passar, né? Chuva, sol É bom demais, você tá doido Pessoal Não sei se tá dando pra vocês ouvir Curiol cantando Ó, toca papinho A natureza é melhor Ó, ó curiol Deu pra vocês escutarem? É bom demais, né, pessoal? Você tá doido Galera Esse aqui é o Você vê Tá dando até barra aqui debaixo, pessoal Você vê que tá boa demais, viu? Aparentemente, tá, né? Ó o servador automático aqui, pessoal O servador fica aqui, ó E joga automático Todo dia, seis e meia da tarde Você programa ele, entendeu? Coloca um Compa um barrigudinho Que a gente fala Pra armazenar o milho Esse aí que é o servador automático Tem uma bateria aí dentro Não depende de energia Só da bateria Pessoal Tá dando pra vocês ver Não, tá uma tria batida Que chuvinha Apaga um pouco, né? Mas olha pra você ver aí, ó Você vê que tá boa Pessoal Tá cheirando paca Tá cheirando paca Ah, tinha aqui Não sei se dá pra vocês ver, ó Tá dando pra você ver Que que é direitinho o raço, não Tá vendo? Mas Tá até com barro aí, tá vendo? O restorzinho de milho, ó O servinho tá boa Ó Ó Ó Ó o milho caindo aí, tá vendo? Finalzinho do milho, ó O servinho tá boa Mas é bom mesmo Vamos fazer uns vídeos top Essa serva aqui, pessoal Ó onde vai ser o poleiro lá, ó Tá vendo ali? Aqui as três garras lá O barco lá, ó Ó o rio tá aí na beirada Essa serva aqui A gente não chegou nem a caçar nela ainda não Pra fazer os vídeos, entendeu? É Mas beleza Vamos lá pra próxima lá Vamos lá ver a outra servinha ali embaixo Olha a outra serva aqui, ó É É É Gosto de marrar a redinha, tá vendo? Essa aqui é outra serva muito cuidado pessoal, vou chegar no bar do poleiro, agora tem uns vídeos que a gente já postou a seba rato, cobra vem, fica aí, tu cai nos ratos, entendeu? É um perigo danado você vem aqui para estar boa também tá muito forçado aqui, parece que forçado, tatu, cotia, cotia danado porque fica fazendo buraco, enterrar as coisas aquela hora lá que eu falei pessoal que tava fazendo paca lá no vídeo, na outra seba, porque quando a paca tá no cio pessoal, dá para sentir o cheiro da paca, tem gente que fica rindo aí gente, falando que a gente fica sentindo o cheiro do bicho, não sei o que, mas é porque quando a paca tá no cio, ela deixa cheiro mesmo, fica um cheiro forte, rodou, aí o outro selvador, tá vendo? Esse aí já é de canto, tá vendo? mas tá com o selvador também, tem bastante milho ainda, aqui é o selvador que tá regulado para jogar um pouquinho menos de milho, tem um tatu fazendo uma bagunça aqui, costuma às vezes colocar fruta ou às vezes sobra milho, aí chove, dá bichinho e os tatuadoras, mas é isso aí pessoal, pra vocês verem que também tá bom, pra fazer uns vídeos em top, aí ó pra você ver, no meio do bambuzinho, tá vendo? O gás, hein, gás, gosta pessoal, ó, quem tá vendo o vídeo aí pra nós, ó, quem tá vendo o vídeo aí, quem gostou, dá um joinha pra nós aí, se inscreve no canal lá, tá? Pra fortalecer nós, quanto mais pessoas...